Fala aí, torcedor! Mais um vídeo no ar. O primeiro do dia hoje também tem dois, tem o pós-jogo da Copa do Brasil, mais tarde de Botafogo e Santos. Agora pra falar sobre o Vitor Pereira. Pra surpresa de ninguém, o Vitor Pereira foi demitido na manhã desta terça-feira do cargo de técnico do Flamengo. Muito se fala, principalmente o pessoal que cobre o Flamengo, diz que ele já estava demitido desde ontem, a diretoria já tinha tomado essa decisão, só comunicou hoje, repito, pra surpresa de ninguém, depois daquela derrota da forma que foi pro Fluminense no domingo, era mais do que esperado. Mas enfim, vamos falar disso. Já explico que eu não tô usando a camisa do Flamengo porque eu não tenho uma. Se você quiser mandar uma pra cá, eu agradeço, ficarei bem feliz, inclusive. Ele tacou do Corinthians aqui porque teve toda a polêmica envolvendo ele e é disso que a gente vai começar falando. A chegada do Vitor Pereira ao Flamengo é cercada de muita polêmica pela saída dele, não tanto por ele sair do Flamengo para o Corinthians, não é bem por isso, não é bem por ele trocar de clube, ainda mais porque o contrato dele tinha acabado. E sim pela forma que foi, porque ele tinha pego um carinho da torcida corintiana, e o apego que ele também demonstrou com o Corinthians parecia muito natural, um negócio muito, nada ensaiado, parecia uma coisa muito realmente verdadeira ali. E quando ele sai justificando que a sogra estava doente, que tinha problemas familiares, tudo bem, grande parte da torcida do Corinthians apoiou, enfim, entendeu, e ele vai, deixa o Corinthians, mas semanas depois acerta com o Flamengo. E ele dá uma justificativa muito mal dada, a assessoria até corta, eu não lembro quem foi a colega jornalista que fez a pergunta, né, que a assessoria até corta, fala que não, está lá para falar do clube anterior, está lá para falar do Flamengo, enfim, ele explica muito, para mim ficou muito mal explicado, né, ele poderia ter falado melhor o porquê que ele definiu, ele disse que viu um projeto legal e aceitou, isso está tudo certo, tudo ótimo, o problema foi ele não ter falado. Se ele fala, eu quero sair do Corinthians, os projetos não me agradou, e depois vai para o Flamengo, tudo bem, faz parte. Mas, enfim, começou de uma forma que eu vejo pelo menos como errada, e a diretoria do Flamengo, mudando já desse assunto, não tem culpa nisso, porque ela foi contratar um treinador que viu disponível, o culpado era ele. A diretoria trocou o Dorival no fim do ano passado, né, o Dorival foi campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores com o Flamengo, mas parecia realmente demonstrar menos do que aquele elenco poderia demonstrar, né, e eu entendo isso, e a diretoria foi, a justificativa foi que ela foi procurando desempenho, né, então eu acho que é totalmente aceitável, é bem justificável procurar o desempenho, ok. Só que aí você parte para o lado de, estou procurando desempenho, quem aqui no Brasil ou fora também pode me entregar esse desempenho? É o Vitor Pereira? Eu achei que poderia ser também, porque ele é um cara que já tem grandes trabalhos na carreira, principalmente no Porto, então, tudo bem, foi buscar o Vitor Pereira, mas agora com três meses de trabalho aí, né, quase quatro, manda embora, demonstra que faltou um pouquinho de convicção, por mais que ele não tenha demonstrado tanto desempenho, isso também é verdade, né, nesse tempo, nesse curto tempo que ele estava indo ao Flamengo, ele não demonstrou muito desempenho, é verdade. Estou aqui com os números dele, foram 18 jogos, 10 vitórias, 1 empate e 7 derrotas, 57% de aproveitamento, são 36 gols marcados e 24 sofridos, um saldo de 12, né, nesse período, e quatro títulos perdidos. Esses títulos foram a Recopa Sul-Americana, a Supercopa do Brasil, o Campeonato Carioca para o Fluminense, perdão, e o outro eu nem lembro qual foi, deixa eu até procurar aqui para ver se é isso mesmo. É, não sei se foi, estão contando a Taça Guanabara, a Taça Rio, não sei, confesso que, que agora eu estou perdido. Ah, o Mundial, né, o Mundial, esquece, o Mundial, terminou em quarto lugar, terceiro lugar, perdão, no Mundial, foi eliminado na Semi para o Al-Hilal, então, assim, estou até procurando aqui para ver se foi o resultado da Recopa, é, o da Recopa foi um dos pênaltis, é para o Deuval, é verdade. Então, mais do que isso, repito, o desempenho realmente não foi agradável, ele também não tinha demonstrado que ainda entendeu o seu elenco, ele tirou o Everton Ribeiro, colocou o Everton Ribeiro na ponta, onde ele rende menos, o Gabigol, mais atrás, também não estava jogando tão bem, pediu para voltar como centroavante, voltou, ele tentou jogar com os dois, ele e o Pedro, não deu certo, mudou muito o time, então, o Gerson, ele não está jogando, não está extraindo o Gerson, que o Gerson pode jogar, por exemplo, então, é, realmente, também, o desempenho não estava bom. E aí, a diretoria do Flamengo vai naquela, de vamos pecar pela ação, e não pela omissão, né, mesmo gastando tudo o que gasta, digo não só em reforços nessa parte, né, mas sim em gastos de, por exemplo, a multa recisória, vão ser 15 milhões de reais, então, eu não sei nem se o Vitor Pereira abriu mão, se vai ser pago de forma parcelada, o Flamengo não divulgou isso, mas o que foi falado ontem era que o Vitor Pereira não queria abrir mão, com razão para mim, enfim, mas, acaba que, a diretoria demonstra que não teve tanta convicção no que fez, prefere agir, né, de uma forma aí, por impulso, talvez, mas, para não ser considerado omissa, passiva, enfim, eu entendo, mas não concordo, mas também o Vitor Pereira não demonstrou o que poderia, né, o elenco do Flamengo pode muito mais, e agora é ver o que o Flamengo vai buscar, para arrumar um treinador novo, como você falou em Dorival, Jorge Jesus, Jorge Sampaoli, até Gustavo Alfaro foi citado, ex-técnico do Equador e do Boca Juniors, enfim, então, é fato que o Flamengo pode render muito mais, e com um treinador que, eu não gosto de falar que faça o básico, faça o simples, mas com um treinador que, de repente, arruma o padrão mínimo para o time, certamente é uma equipe que é candidata a todos os títulos da temporada, e é isso, tá certo? Comenta aí o que você achou da demissão, deixa o seu like, se inscreve no canal, dá essa moral aí para a gente, que é muito importante, e até a próxima, valeu!